Simbora, paizão! Vamos lá! Respeita, meu! E aí! É isso aí! Chega na arena show! Essa é a moral! Balança, arena, vai! Faz teu nome, arena! Ela usa saldo 15 e eu só ando de bota Ela é a patricinha e eu sou o vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem verteiro Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa saldo 15 e eu só ando de bota Ela é a patricinha e eu sou o vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem verteiro Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na vaquejada que seu coração temeu Ela era a patricinha, a bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na vaquejada que seu coração temeu Ela era a patricinha, a bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Arena, show, vai! Olha essa, vai! Respeita, arena, show, vai! Vai! Ela usa saldo 15 e eu só ando de bota Ela é a patricinha e eu sou o vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem verteiro Vai! Vaquejada só pra ver Ela usa saldo 15 e eu só ando de bota Ela é a patricinha e eu sou o vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem verteiro Ela já tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na vaquejada que seu coração temeu Ela era a patricinha, a bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, a bestinha dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Arena, show, é diferente! É pior, vai! Tem que respeitar! Chama, arena, vai! Vamos, vamos, vai! É show, papai! Valeu, galera! Se vocês gostarem, comentem, compartilhem e se inscrevam aqui no nosso canal Arena, show! E deixem muitos likes Ah, e não se esqueçam de apertar no sininho das notificações Para vocês não perderem nem o vídeo Nesse aí, paizão! Chama na... Na pegada que é sucesso, papai! É show!